Então, voltando aqui ao planejamento da gestão da qualidade, a gente tinha comentado aqui no vídeo anterior em relação aqui ao planejamento e na parte de definição das tarefas a fazer no projeto. E a gente falou um pouquinho da casa da qualidade e a gente falou também da escolha das normas. Agora, vamos abordar um pouco essa parte aqui, que seria a parte de execução e controle do projeto. Então, eu vou avançar aqui agora, a gente vai tentar pensar em algumas atividades relacionadas especificamente aqui no item 2, que é a forma como as tarefas são realizadas. O item 3 relacionado à forma que eu vou usar para tentar descobrir aqui os erros do meu projeto e também em relação a algumas ações que eu vou tomar para tentar evitar incorrer em novos erros, incorrer aqui em retrabalho. Bom, dito isso aqui, vamos avançar um pouco. Quanto à execução do controle do projeto, primeira coisa, o que a gente tem que pensar? A gente tem que garantir que as tarefas estão sendo realizadas de forma adequada, seguindo aquelas normas específicas. Então, para a gente conseguir isso, uma atividade que é muito usada em projetos são auditorias. Então, eu vou fazer uma auditoria aqui dos processos. Então, o que seria essa auditoria? Você marcaria em uma determinada semana, sei lá, do ano, em que uma equipe de auditoria, preferência externa, fiesse verificar como é que as tarefas estão sendo desenvolvidas, né? As normas que você adotou lá no planejamento, elas estão sendo usadas? Estão usando corretamente, né? Muito bem. A gente poderia também pensar durante o desenvolvimento do sistema, do sistema ou de um produto, se a gente pensar em formas de tornar esse produto aqui livre de erros, né? Bom, quais são as formas que normalmente são usadas para segurar isso? Ah, são os testes que a gente faz e inspeções. Então, dependendo do tipo do produto que eu estiver desenvolvendo, eu vou ter um conjunto de testes específicos ou um conjunto aqui de inspeções que eu deveria realizar, né? E outra coisa que eu poderia pensar aqui seria em relação à correção de erros encontrados aqui ao longo do processo, né? Para corrigir o erro, a gente pode pensar em termos de processo de melhoria. A gente pode pensar em termos de melhoria contínua e ciclos de PDCA, que a gente vai explicar mais adiante. Então, o que eu queria ressaltar aqui, voltando àquela nossa figura básica aqui, né? Deixa eu pegar uma que esteja mais limpa aqui, né? Então, a gente estava pensando, olha, nesse momento aqui do planejamento, eu vou planejar atividades relacionadas ao desenvolvimento do produto, a verificação do desenvolvimento, eu posso pensar em atividades relacionadas, por exemplo, com auditorias, auditoria nos processos, eu posso pensar em atividades relacionadas a testes, eu posso pensar em atividades relacionadas às inspeções, eu posso pensar em atividades relacionadas à melhoria dos processos, a ciclos de PDCA, trabalhar, mas isso tudo aqui não vai brotar, né? Isso tudo aqui você tem que incluir no seu planejamento da qualidade, né? Então, você vai falar, nesse planejamento, vai falar, olha, que normas que eu vou seguir, quais são os tipos de teste, quais são as ações que eu vou tomar para verificar se o meu produto está seguindo os processos estipulados e para validar se o produto ou o serviço criado atende aos requisitos iniciais definidos ali no começo do projeto, né? Bom, muito bem, falamos um pouquinho disso, né? E o que faltaria agora a gente comentar seria na fase de encerramento do projeto, né? Muito bem, quando a gente encerra o projeto, a gente realiza também ações relacionadas à qualidade, né? Então, olha, eu vou verificar se esse produto final aqui está atendendo aos requisitos. Eu poderia pensar aqui em testes finais, né? Então, no mundo do software, a gente pensa aqui em testes de integração, né? Testes de sistemas, testes de subsistemas, né? E por aí afora, né? Finalmente, o teste alfa, né? Que é um teste em condições similares à operação real e por aí fora, né? Agora, novamente, as coisas podem dar errado, né? Então, caso o produto final não atenda aos requisitos, eu vou pensar, então, em replanejamento do projeto. Eu vou pensar em ações de melhoria para que o próximo projeto não venha a incorrer nos mesmos erros que esse projeto atual. Bom, pessoal, era isso aqui que eu queria comentar em relação, então, ao planejamento ao planejamento da gestão da qualidade de um projeto, tá legal? Então, é isso aí, gente. Tchau, 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 tchau.